A caminhada para o WrestleMania vai cada vez mais se aproximando, e tivemos mais anúncios para o grande evento. Acompanhe agora o podcast. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir a WWEGeral no Twitter, não se esqueça de acessar o site da WWEGeral.com, não se esqueça de curtir a página do Facebook e nem de entrar no grupo. Também não se esqueça de me seguir no Facebook, e caso você queira doar alguma quantia em dinheiro para o canal, acesse o Apoia-se da WWEGeral e faça sua contribuição. Todos os links estão na descrição. Fala galera do canal WWEGeral, aqui é o Zezo, estou tendo para vocês mais um vídeo, e galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, onde falaremos então sobre os acontecimentos do Monday Night Raw. Para quem não conhece o podcast, é uma forma da qual eu analiso mais ou menos o que aconteceu em determinado show da WWE, no caso aqui o Monday Night Raw, pego todos os acontecimentos, segmentos, dou minha opinião, falo o que ocorreu e coloco em mais no fundo, eu não posso colocar vídeo se não dá problema com os direitos autorais, E bom, é isso aí, em resumo vocês vão assistindo e vão entendendo, ok? Então vamos nessa. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e depois no fim do vídeo comentar o que você achou do show. Então, ok. Bom, o show dessa semana, ele é mostrado alguns momentos da semana passada, onde o Mick Foley tinha sido encarregado de demitir alguém, por ordem da Stephanie, E ele resolve demitir a Stephanie, e aí depois vem o Triple Age, caçou a dele, ele ataca o Triple Age, o Triple Age quando ia revidar, acaba sendo interrompido por Seth Rollins, Seth Rollins bate no Triple Age, mas depois acaba sendo atacado por Triple Age, que machuca ainda mais seu joelho. Bom, e aí então o Rollins essa semana é aberto por Mick Foley. Mick Foley, general manager até então, caminha em direção ao ringue, com um papel na mão. E aí ele começa a fazer uma promo, falar sobre o que ele fez, falar que é muito grato pela oportunidade que recebeu, pelo Triple Age, pela Stephanie, E que pede desculpas pelos ataques que fez, e que agora está indo embora, e etc, etc, etc. Bom, o público estava vaiando isso na hora, né? E aí o Mick Foley vai, pega o papel e rasga, né? Vai falar, olha, isso foi o que mandaram eu dizer. Sim, eu, o Mick Foley, uma lenda da WWE, tenho agora que ter um roteiro pra falar. Eles estão querendo me usar, me usar de fantoche. Obviamente que não, eu estou há anos aqui na empresa e eu falo o que eu quiser, né? E aí então ele começa a falar um monte lá, quando ele ia começar a falar mais sobre a Stephanie e o Triple Age, o microfone dele começa a ser cortado, né? Começa a ser cortado, tal, o que ele não poderia falar. E aí então, ele é interrompido pela Stephanie. A Stephanie caminha em direção ao ringue e vai falar pro Mick Foley, Olha, o que você está falando, Mick Foley? Está dando problema no seu microfone? Que estranho, né? Então, eu vou te dar mais uma oportunidade de pedir desculpas de novo, mas vamos lá. Aí o Mick Foley não quis aceitar, obviamente. E aí a Stephanie vai falar, bom, então se assim eu mesmo vou ter que fazer isso, né? Ao invés de você pedir pra se retirar, eu mesmo vou fazer então o que eu estava querendo fazer há muito tempo, mas estava segurando, você está demitido, né? E ela imitou igualzinho o pai dela, né? O Vince McMahon quando demitia seus funcionários, né? Your file! Só que dessa vez, versão mulher, né? Por que que não ela é sucessora ali? Provavelmente quando o Vince morrer, é ela que vai manter isso, depois quem sabe os filhos dela, etc, etc, etc. Então já começa agora a se acostumar, né? E bom, e aí depois de dar o Mick Foley, todo triste, vai jarpando o ringue, e aí vem nada mais, nada menos que Samy Zen, né? E aí o Samy Zen vem, tipo, o que que o Samy Zen está fazendo aí? O que que ele tem a ver com esse assunto? Porque é um bagulho de Stephanie e Mick Foley com o Triple H, até mesmo certo, pode talvez tenha algum envolvimento a ver com isso, mas Samy Zen, o que que o Samy Zen está fazendo aí? E o Samy Zen vai falar que a Stephanie fez algo errado, a Stephanie não pode fazer isso, né? E o Samy Zen vai falar, olha, é tipo, eu não tô prestando muita atenção em você, porque eu só quero comigo e vou levar embora, então tchauzinho, cara, o que que você tá fazendo aqui? Some, vaza? E aí o Samy Zen vai falar, olha, o correto era realmente eu sair daqui, mas a verdade é que eu não quero fazer o que é correto, eu quero fazer o que eu acho que é mais certo, que no caso é impedir que você demita ele, isso é injusto. E aí então, o Mick Foley ficou pedindo pro Samy Zen não se intrometer, porque ia acabar ferrando com ele, enquanto ele já tava ferrado, então não precisava ferrar com dois. E aí então, aparece então Samoa Joe, toca a música do Samoa Joe, e o legal do Samoa Joe é que toda a entrada dele já vai entrando doidão, tá ligado? Já vai entrando como se fosse pra briga, ele não quer nem parar pra assaltar o público, vai andando muito rápido. Então já parece que ele ia pra porrada, e aí Stephanie vai falar, calma, calma Samoa Joe, calma. E ela vai falar, olha Samy Zen, então você ferrou com as coisas, então por conta disso você vai ter um combate com Samoa Joe. Já você me foi aí, tchau, já passou da hora de você sair desse ringue, então vaza daí. E bom, então em seguida, então o combate de Samy Zen versus Samoa Joe. Um combate que durou até mais tempo do que eu imaginava, e teve até um tanto mais de liberdade em ringue, pelo menos do lado do Samoa Joe. O Samoa Joe conseguiu apresentar mais do moveset dele, ele conseguiu fazer inclusive o suicide dive, que ele ainda não fazia há muito tempo, inclusive no NXT fazia um tempinho já que ele não fazia esse suicide dive dele, que pra mim é um dos golpes mais legais que ele tem, tá ligado? Um gordo fazendo suicide dive, não é? Todo dia que a gente vê isso. E legal, fizeram isso eu acho que pra mostrar que o Samoa Joe tem mais potencial, né? Porque se ele vai ser dominante, ele também precisa lutar bem, não adianta só escoachar, 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 que aí a galera não vai conseguir gostar tanto disso, né? Apesar que o Samoa Joe não é pra gostar mesmo, é pra ele destruir. E foi o que ele fez com o Samoa Joe. O Samoa Joe apanhou assim, podemos dizer, 90% da luta. Ele teve ali uns momentos onde ele fez um crossbody, onde ele vai e faz o DBT lá de fora, que inclusive sangrou a cara do Samoa Joe, né? Foi um bote, obviamente, porque não podemos ter sangue. Mas não adiantou muita coisa. Depois dentro do ringue, o Samoa Joe fez a chave lá, que eu toda vez esqueço o nome dessa chave. Eu vou lembrar ainda pra deixar. E aí botou então o Samoa Joe pra dormir, que o Samoa Joe deu o tap-out dessa vez. Não foi que ele ficou desacordado, não. Ele realmente desistiu, ou seja, enfraqueceram o Samoa Joe e fortaleceram o Samoa Joe, né? E ficou até legal a imagem do Samoa Joe fazendo essa chave, porque ele tava com o olho todo cheio de sangue, e aí ficou lá com aqueles olhos virados, todo branco, o sangue jorrando, e ele fazendo a chave ali enforcando esse amizinho. Ficou muito legal. E bom, mais um destruído pelo Samoa Joe, né? Já tinha sido destruído antes, foi destruído de novo. Samoa Joe então segue a sua sequência de vitórias. Agora a questão é, o que que vão fazer com o Samoa Joe, cara? Porque a Weston Mania se aproxima, já foi essa semana, a próxima é a última, e não tem nenhum combate pra ele ainda na Weston Mania. Quando eu vejo o Samoa Joe, eu lembro mais ou menos da White Family no ano passado, que a Weston Mania tava chegando, a White Family seguia fazendo promos e aparecendo, só que a gente não entendia o que que ela ia fazer, tá ligado? Ninguém entendia o que a White Family queria aprontar. E aí acabou que no show eles participaram de um segmento, com o The Rock, eu acho que ninguém imaginava aquilo, e ainda apanharam feio. Então, velho, o que que vai fazer o Samoa Joe? Se ele não tem combate anunciado, será que ele vai ficar de fora da Weston Mania? Com esse hype todo que ele vai ter na inicial, será que ele vai participar de nada? E se ele participar, eu acho que um segmento seria algo muito insignificante, tá ligado? Geralmente esses caras que não tem o que fazer, participam do Under the Giant, mas até agora não confirmaram o Samoa Joe do Under the Giant, eu não acho que ele também vai participar se não confirmaram ainda. porque um nome igual ele, que é um dos favoritos para vencer, caso participe, já deveria ter sido anunciado muito antes, né? E o Samizen, cara, é outra coisa, né? A gente não sabe ainda o que que vão aprontar com ele. Eu acho que ele sim é um dos caras que vai acabar sendo jogado no Under the Giant, eu não vejo ele participando de nenhum segmento. Samoa Joe, eu consigo ver ele ainda participando de algum segmento envolvendo o Triple Age, envolvendo o Seth Rollins, né? Ajudando o Triple Age, ainda tem isso. Já o Samizen, o único envolvimento que eu consigo ver dele não vai ser menino, é participando do Under the Giant porque não tem opção. Talvez, não, talvez eu ia falar assim, talvez nem no Under the Giant participe, mas aí não teria sentido algum ele ficar de fora, né? Eu acho que essa é a opção para o Samizen, e aí para os fãs aí que acham que ainda, que sonham que ele vai ser o novo Daniel Bryan, acho difícil, né? Se eu acho que ele vai vencer o Under the Giant caso participe, também não bota tanta fé. Eu acho que as opções que temos ali, talvez, do Braun Strowman, que eu acho que vai ser confirmado, talvez o Braun Strowman seja ali o nome mais certo a vencer, mas há outros nomes, há o Ziegler também, que apesar de fracassado, né? Vai saber se em 2017 o Ziegler não vai conseguir ganhar algo na WrestleMania. Tem o Modo Riley lá, que eu não descarto de forma alguma, deve apostar ele de novo ali por algum motivo, sei lá por qual, mas quem sabe, seria até que um prêmio de consolo para o Samizen vencer, né? E bom, lá no backstage o Mick Foley depois estava se despedindo da galera, né? O Samizen meio que chorando ali, falando que ia sentir falta do Mick Foley, e o Mick Foley falava que o Samizen agora precisa ser o dono ali do Raw, precisa comandar o Raw sem ele presente. E aí ele caminhando, ele dá de cara também com o Cesaro e Xemos, claro, a tag que ele formou, né? A tag que ele construiu. E aí o Cesaro vai e agradece ao Mick Foley, o Xemos agradece de uma forma irônica ao Mick Foley, é, parabéns, parabéns, viu que dando sucos fortes ali. E ok, e aí ele seguindo pelo backstage também dá de cara com, claro, a Bailey, né? A Bailey não chega a falar nada, mas apenas abraça o Mick Foley. E aí quando ela abraçava o Mick Foley, ela acaba fazendo uma cara de triste depois, porque percebe a presença de alguém. Quando o Mick Foley olha, é a presença de Triple Age, né? E aí então, Triple Age aparece, e ficou encarando o Mick Foley, né? Ficou encarando o Mick Foley, e aí vai e fala, olha, tenha um bom dia, Mick Foley. E o Mick Foley então sai todo triste da arena, né? E aí talvez seja o fim realmente do Mick Foley. Assim, eu acho que o Mick Foley vai se envolver na WrestleMania, cara. Eu acho que ele não vai sair assim, todo cabisbaixo, todo por baixo. Eu, assim, eu acho que realmente, pode ser que ele não seja mais General Manager, até porque não tem sentido. A Stephanie, que é a comissária ali, não tem porque ela querer deixar ele, já demitiu ele. então, General Manager, ele não vai ser mais mesmo, né? Porque aí não, não encaixaria as coisas. Mas ele ainda tem como participar da WrestleMania sim, porque eu acho que se rolasse uma demissão dele, seria mais ou menos depois da WrestleMania, mas se foi antes, talvez o ponto final dele seja lá. Aonde que ele estaria participando da WrestleMania? Eu acredito que no segmento do Triple Age. No combate do Triple Age, vou ter com o Seth Rollins, que daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Eu acho que ele se envolveria lá, para ajudar o Seth Rollins. Por exemplo, o Samoa Joe aparece para ajudar o Triple Age, ele vai, aparece para ajudar o Seth Rollins, algo do tipo ali, e se vingar do Triple Age. Eu não duvidaria, numa participação dele final ali na WrestleMania. E quanto a saída dele como General Manager, eu acho que o substituto mais provável, vai ser o Triple Age. Eu acho que o Triple Age vai, assim, voltar a ser ativo, né? Ele em 2016, não apareceu muito, né? depois da WrestleMania, não apareceu mais. só ir ali naquele Raw mesmo, ajudando lá o Kevin vai se tornar campeão universal. Então, eu acho que ele vai voltar a ser o Triple Age de 2015 e 2014, do qual ele voltava mais vezes ali, para fazer combates, para lutar, ou talvez, para fazer parte de segmentos ali, dando ordens do que seria cada combate, né? Claro, não integralmente, aparecer todo o show, mas aparecer mais vezes, né? Eu acho que ele vai voltar a isso. E aí, então, ele faz essa substituição, que o... vai ter que ter um substituto para o Mick Folhae. Ou talvez, a Stephanie contrate um substituto para ele, um cara que alguém não sabe ainda, né? Alguns são fãs de Kurt Angle, eu acho que não, porque o Kurt Angle tem mais cara de voltar para ser um cara mais babyface, não um cara real. E eu acho que a Stephanie procura por um real, nesse momento, né? Um cara que vai pegar pesado agora, vai ajudar os real ali do show. Até porque, o que faz mais sentido em seu Triple Age, é que essa suposta nova autoridade, que aí ele já conseguiria, fazer essa nova autoridade, ganhar ali um certo apoio, estando ele como chefe ali do show, né? Da Brand. E é isso aí. Vamos ver, então, no que se espera aí para frente, para esse Raw, né? E seguindo o show, também foi mostrado lá, os vídeos da semana passada, o Seth Wallis tem sido atacado, e foi perguntado para o médico lá, do Seth Wallis, o que ele achava da lesão que o Seth Wallis sofreu, se foi muito séria. E aí ele falou que essa lesão do Seth Wallis vem desde a primeira vez, que ele se machucou, e aí isso só piorou as coisas, mas que, embora todos os médicos estejam dizendo que é muito grave, o Seth Wallis está se recuperando dela, está aqui de uma forma surpreendente, porque parece que tem algo que motiva ele a ter uma recuperação um pouco mais rápida, né? Ele acredita que se o Seth Wallis for para o Assomene, e for lutar, for participar, for competir, ele vai sofrer essa lesão de novo, vai ter que ficar um tempo fora de novo. Sendo assim, eu acho que, tipo, claro, tudo isso faz parte da storyline, mas, eu acho que isso aí é aquela história, né? Estão trabalhando na saquei febre aí, de que ele está lesionado, de que se ele for vai ser pior, só que ele precisa ser corajoso, e ainda mais, isso envolve o segmento que vai ter que ter depois ali na frente, e eu vou detalhar melhor quando chegar nesse segmento, né? E, bom, seguindo o show, então, o combate de Charlotte versus Dana Brooke, para quem não se lembra, na semana passada, a Dana Brooke, né? Tinha perdido um combate para Sasha Banks, a Charlotte não gostou disso, foi lá da bronca na Dana Brooke, né? Foi dar uma bronca na Dana Brooke, até combina, Brooke, bronca, mas, enfim, e aí, então, a Dana Brooke não gostou de levar essa bronca, e foi para a semana Charlotte, e as duas brigaram, E, bom, combate marcado todas as duas, né? Lembrando um pouco o que aconteceu com a Mick James e a Alexa Bliss, né? No SmackDown último, né? Elas brigaram, e depois já foram para o combate no SmackDown seguinte. A diferença é que no SmackDown seguinte, a Mick James já vencida a Alexa Bliss, nesse caso, não, nesse caso, a Dana Brooke perdeu para a Charlotte, e olha que ela dominou praticamente todo o combate, mas aí tomou um Big Boot e acabou saindo como derrotada, né? E, bom, eu acho que a Charlotte não poderia perder para a Dana Brooke agora, indo para o Assomene, ela precisa estar num patamar ali para disputar o título, claro, e a Dana Brooke não vai disputar nada, então não tem por que vencer, né? Só que eu acho que eles foram muito, eu acho que eles foram muito ansiosos para fazer esse combate. eu acho até que, tipo, tinha que ter rolado já essa traição faz muito tempo, mas já que a Charlotte está caminhando para o Assomene, não tem por que fazer essa traição agora, já que ela não vai rivalizar com a Dana agora, ela está indo ocupar, né? Então, o que é feito para depois do Assomene, para um Ross seguinte, vamos supor, vai ter outro combate feminino no Ross pós o Assomene, porque sempre tem esses combates pelo título, e aí a Charlotte perde de novo, ela bota a culpa na Dana, e pronto, rolar a traição lá, você imagina o Pop que não ia ter uma traição na Dana lá, ia ser sensacional, e aí começa a rivalidade das duas sem valer nada por lá, agora, pelo que eu vi ali, vão acabar simplificando essa rivalidade em duas semanas, numa, a Dana Brooke ataca a Charlotte, na seguinte, a Charlotte venciada, pronto, acabou todos os problemas entre as duas, eu estou achando que vai ser isso, para você ver como é chato, é chato demais, e dá para prolongar isso, e o que me dá mais medo, é que se eles estão querendo simplificar, é porque eles têm algo mais importante para a Charlotte rivalizar, e para ter esse algo mais importante, tem que ter um título ali, então, eu começo a ficar com medo de a Charlotte vencer de novo o título, e de novo ter o momento dela na versão, né cara, não precisa disso, pelo amor, pelo amor de Deus, não faça uma Charlotte vencer de novo, não, não, por favor, agora que as coisas estão começando a andar para a divisão feminina, meu Deus, tudo saco cheio já, e para a Dana Brooke, foi pior do que eu pensei, ela ficou mais jobber ainda do que antes, mas é isso aí, lá no backstage, ainda falando na divisão feminina, durante as inovações, talvez eu tusso aqui, porque o clima aqui está horrível, mas enfim, lá no backstage, a Stephanie estava lá, junto com a Bailey, e a Stephanie falando lá que a Bailey estava muito triste, porque o Mick Foley, havia deixado o cargo, se ela queria um abraço, tal, e aí a Stephanie vai falar, olha, na semana passada, a Dana, a, a Jacks bateu muito em você, e o combate acabou por desqualificação, então, para te alegrar um pouquinho, eu vou fazer outro combate de vocês, dessa vez é sem desqualificação, ou seja, não tem como acontecer o que aconteceu na semana passada, e se ela te vencer, o combate vira uma Feral Foray na West Romania, pelo título feminino, que já está confirmada a Sasha, Charlotte, a Bailey que é a campeã, e bom, então, ficou marcado esse combate, mas para mais tarde, né, e aí então, logo em seguida, vem Chris Jericho em direção ao ringue, né, Chris Jericho então, prometeu na semana passada, que ele faria então, um momento ali, do qual ele revelaria, quem é o verdadeiro Kevin, hoje segundo ele, né, e aí então, ele vai em direção ao ringue, vai lá, conversa com o público, tem uma boa comunicação, aquele babyface querido, de sempre, né, o público amando ele, ele fala aqueles bordões dele, repetitivos, mas ok, todo mundo ama até hoje, e aí então, o que ele mostrou na verdade, foi uma foto antiga, do Kevin Owens, com 16 anos, né, estava magrinho inclusive, e na foto, ele estava com uma camisa, do Chris Jericho, imitando o Chris Jericho, e aí, tinha vários posters, de lutadores lá, mas enfim, ele estava com a camisa, do Chris Jericho, era fã do Chris Jericho, com 16 anos, ele também mostrou, umas mensagens, que o Kevin Owens, teve lá com o Chris Jericho, quando ele queria, fazer a estreia dele, na WWE, pediu sugestões, o Chris Jericho, nem sabia quem era, mas deu sugestões, e tal, e aí, ele comentou, sobre o Kevin Owens, nunca ter ajudado, ele para nada, e, quando ele precisou, o Kevin Owens, tem que pagar por isso, porque, não é só menina, quando ele ouvisse, a teme song, do Chris Jericho, ele iria tremer, ele iria simplesmente, virar o garotinho, 16 anos, lá atrás, e o Chris Jericho, daria uma lição nele, né, enfim, daí, né, ele ia para colocar, o nome do Kevin Owens, inclusive, na lista dele, né, só que aí, de repente, aparece nada mais, nada menos que o Samoa Joe, de novo, Samoa Joe aparecendo, todo mundo, ué, o que você está fazendo aí, Samoa Joe, e aí, vem então, nada mais, nada menos, que Kevin Owens, pelas costas, e ataca, com o Jericho, ataca, ataca, ataca sem parar, o Jericho até tenta reagir, mas não deu certo, toma o papo, a Power Bomb, e o Kevin Owens, ainda pega a lista do Kujericho, e rasga ela, né, é, bom, é isso aí, fim do segmento, Kevin Owens novamente, saindo por cima, né, e é isso que eu estou achando interessante, tem galera falando que, Kevin Owens está saindo por cima, muito dessa forma, porque querem botar ele como Monster, só que ao mesmo tempo, isso não é atitude, exatamente Monster, porque ele está pegando sempre, pelas costas, quem está, na verdade, fazendo atitude Monster, é o Samoa Joe, o Kevin Owens está fazendo, é, papel de oportunista, porque pela frente, ele nunca vai de frente, com o Jericho, e outros estão falando, que ele está saindo por cima, porque ele vai perder para o Kujericho, né, é, eu acho que seria uma surpresa, muito grande, se o Kujericho, vencesse o Kevin Owens, mantivesse o cinturão, ele está agendado para o Payback, está agendado para o Payback, aí tem gente falando, poxa, mas está agendado para o Payback, então ele vai ganhar o S-Man, não, não, eu acho que, eu acho que é quase óbvio, que ele está agendado para o Payback, exatamente, porque lá vai ser a revanche dele, pelo título, por isso que ele não está agendado, para depois o Payback, só até lá, e por isso que só tem sentido, ele aparecer até o Payback, porque eu vou supor que ele ganha o S-Man, e só perga no Payback, e a revanche dele, ele receberia quando? Nunca, não tem sentido, porque depois o Payback ele não aparece, então, para ele parar de aparecer depois do Payback, tem que estar concluída a rivalidade, o único jeito de estar concluído, ele perder o cinturão, e perder a revanche também, então faz mais sentido acontecer a revanche no Payback, do que acontecer a derrota dele, por Kevin Owens no Payback, e a revanche ficar, não sei, para o ano que vem, não, eu acho quase que óbvio, que o Kevin Owens vai vencer, mas que é estranho, é as formas como ele está saindo por cima, né, porque falta uma semana, vamos ver semana que vem, o Krogerico vai conseguir aí, lembrando que você pode sair por cima, sair por baixo, não é tanto uma regra, é só um costume, só que para o S-O-Mena, geralmente eles gostam de equilibrar as coisas, não tem nada de equilibrado, entre o Krogerico e o Kevin Owens até agora, tem que ter alguma coisa do Krogerico, audaciosa na semana que vem, que surpreenda aí, que faça ganhar uma moral nessa rivalidade, senão ele vai sair por baixo da rivalidade, e no combate, combate que eu considero assim, que se der liberdade, e acho inclusive que vai ser o primeiro combate do show, eu acho que o Krogerico vai se dar muito bem com o Kevin Owens, porque, para quem não se lembra, em 2015 eles tiveram alguns combates em live events, e eu não falo nem de uma live event que foi filmada, eu falo de uma outra live event, que inclusive falaram, que no momento da luta, o Kevin Owens foi tentar fazer o Papa Power Bomb, e o Krogerico reverteu, quando ele foi jogado para cima lá no ar, para tomar o Power Bomb, ele reverteu em Code Breaker, então você imagina, que louco que não vai ser se ele fizer isso, talvez ele nem ganhe, talvez o Kevin Owens é kick-out, mas mano, ia ser muito louco, dá para fazer um combate legalzinho, os dois sem talento, lembrando, sem estipulação especial, vai ser um contra um, então, pode render grandes coisas, se tiver um tempo ali adequado, para isso, minha aposta segue sendo o Kevin Owens, e acho também que o Kevin Owens, é o cara mais ideal, para vencer isso, e tentar voltar a ser o Kevin Owens, que a gente conhecia, eu acho que a forma, disso acontecer, é ele avaleceu o Krogerico, a partir de agora, e aí tomar então esse rumo, bom, depois um combate, da divisão Cruzeway, de TJ Perkers, versus Brian Quendrick, um combate, do qual o TJ Perkers, ele dominou no começo, mas aí ele ficou distraído, com o juizão, e com isso, o Brian Quendrick, foi lá aproveitou, fez o golpe, que ele copiou, da Evie Marie, Evie Marie ensinou ele, óbvio, e aí ele foi, e venceu então, o TJ Perkers, legal, e bom, e aí depois ele pegou o microfone, e falou sobre, o Akira Tozawa, eles que estão em rivalidade, falou que a Akira Tozawa, não estava no show, não estava nos Estados Unidos, porque ele não tinha algo, que ele precisava ter, para chegar nos Estados Unidos, ele mostra lá, o passaporte, ele pegou o passaporte, do Akira Tozawa, e falou, olha que coincidência, eu achei esse passaporte deles, e ele perdeu, que coisa, todo cínico, e bom, eles ainda não tiveram, o combate deles, incrivelmente, isso ainda não ocorreu, eu acho que vai acabar ficando, para a semana que vem, mesmo, no 205 Live, para finalmente, ter esse combate, ali, até chegar na mais também, logo, inclusive, eu gostaria de saber, se alguém da divisão Cruzway, vai participar, ali, do Under the Giant, Batalha Royal, eu acho que alguns membros, participando, seria interessante, viu, e bom, e aí, então, lá no backstage, a entrevista, lá do Roman Reigns, que, foram perguntados, para ele, sobre, se, o confronto dele, com o Braun Strow, mas ele não estava, tão concentrado, pelo fato, de que o Undertaker, vai enfrentar, ele não vai somendo, e tal, e aí, o, 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 ele vai ganhar no Undertaker, mas que antes ele vai simplesmente dar uma lição de uma vez por todas em cima do Brawl Stoma, né? Bom, e aí depois então é mostrado um vídeo promo sobre o Goldberg, né? Mostrado toda a história, desde quando ele estava na época da WCW, a rivalidade desde o início começou lá com o Brock Lesnar e aí depois mostrando a volta da rivalidade dos dois, envolvendo lá o game da WCW que 17 foi lançar, tal, as provocações, o público gritando o nome do Goldberg antes do Goldberg retornar, e aí as entrevistas para ESPN, e aí o retorno, é a surpresa dele ganhando do Brock Lesnar, e bom, esse vídeo promo acaba quando fazem uma pergunta para o Brock Lesnar, né? O que aconteceu quando o Brock Lesnar perdeu rápido, o que ele sentiu? E bom, e aí ficou para depois continuar, né? E aí seguindo então os segmentos, lá no backstage estava Cesare e Shemus, eles são interrompidos pela Stephanie McMahon, comissária do Raw, vai e diz que eles ganharam uma colher de chá na última semana, que ganharam uma chance para disputar o título das tags na WCW, um combate triplo pelo triple weight, mas ela vai fazer algo ali diferente, ela vai e diz que eles vão ter que ter um combate rent cap, os dois contra Enzo Amor e Big S e The Club, né? O Carl Anderson e o Luke Gallows. Se eles vencerem, eles estão na WCW, né? Para disputarem o combate triplo lá das três tags, né? O The Club, o Enzo e o Kez e o caso Cesare e o Shemus. Se eles perderem, eles perdem essa vaga. E aí o combate seria só The Club e Big S e As Amor, né? E deixou então essa liçãozinha para os dois e bom, combate então da Bayley versus Nia Jax, né? Um combate assim que, cara, eu quase dormi, sério, eu estava morto de sono assistindo esse combate. Foi um negócio muito, mas muito chato, cara. Não, sério, não dá para acompanhar um combate das duas. Até foi sem desqualificação para tentar dar alguma graça, mas não dá, velho. Os combates da Nia Jax é muito, muito squash, velho. Ainda bem que na mais ou menos esse Feral 4A não vai ficar só ela contra uma só, porque daí dá uma graça e tal, e dá até por conta da força dela rolar alguns spots ali, das divas se unindo para tentar derrubar ela, etc, etc. Fora que pode usar objetos, né? Talvez elas utilizem, mas um contra um está difícil, cara. Nossa, foi muito ruim e a vitória, óbvio, é da Nia Jax. Ainda bem, isso pelo menos eu aprovo. Eu acho que a Nia Jax merece sim estar no combate da Vassomênia. Ela foi uma das principais ali do Raw e seria uma injustiça ela ficar de fora desse combate. É bom que você esteja participando, mas eu não darei esse título para ela de forma alguma. Eu acho que não é momento para isso. Eu acho que na Vassomênia é o momento ou da Bayley manter o cinturão ou da Sasha Banks ganhar esse cinturão. Eu acho, assim, a galera que está pedindo para a Sasha Banks tornar a Hill, eu também sou um desses que acho que deveria isso acontecer. Assim, eu acho que a melhor forma de ela tornar a Hill é, na verdade, a Bayley sair como vencedora. Porque, vamos lá, a Sasha Banks vive com esse discurso falando que ela e a Bayley viveram sonhando de ter o momento delas a mais somente, ok. Aí a Bayley vai manter o cinturão na mais somente, ok, beleza. Não é algo absurdo, afinal, o reinado dela não é tão longo assim, é recente. Assim, ela mantém o reinado por mais tempo, para dar mais credibilidade, né. Afinal, como eu via falando, só a Charles tinha achado o reinado. Agora que a Bayley está tendo um 1, porque as demais só estavam tendo conquistas, né. Até por isso que, meu Deus, não coloquem a Charles para vencer de novo, por favor. Então, a Bayley venceria. E aí, então, a Bayley vai e fala para a Sasha. Nossa, Sasha, bem que você falou, né. A gente sempre sonhou em ter o nosso momento da Mais Somente e nós tivemos, né, né, amiga. Aí a Sasha Banks é aquela cara de invejosa, claro. Tipo, é, na verdade, a gente não teve, você que teve, né. E aí, quem sabe, ela pode fazer uma Hillter para cima da Bayley. Inclusive, Hillter no próprio Raw, pós-Vessomene, né. Que tem o público todo lá esperando por isso, ficaria chocado. Ainda mais que eles amam a Bayley. Vaiariam pra caramba a Sasha Banks aí. Então, o início da rivalidade da Sasha contra a Bayley. E aí, no primeiro preview que ela lutasse, eu acho que a Sasha Banks ia poder se tornar campeã como Hill ali e pronto. Eu acho que a melhor forma de a Sasha Banks tornar Hill é ela perder a Mais Somente e a Bayley vencer. Mas pode ser também que a Sasha Banks vença e turno em Hill depois. Mas aí que eu falo, não tem muito sentido ela ganhar o título de forma Babyface e depois turnar Hill para manter ele. É, dá pra fazer isso, mas eu sei lá, eu não curto tanto essa ideia. Mas, de qualquer forma, eu acho que Sasha Banks e Bayley venceram, tá bom. Naya Jax, eu não consigo engolir, não acho um lance certo. Mas é até menos pior do que a Charlotte vencer de novo, né. A Charlotte, meu Deus, precisa encontrar uma outra rivalidade, velho. Não é possível que eles vão simplificar aquele negócio com a Dana Brooke. Não é possível. E bom, depois o Michael Cohen, então, chamou o The Game Triple H para comentar mais ainda sobre as questões da Weston Man, o Sérgio Rollins, lesão, etc, etc, etc. Bom, o Triple H falou que ele estava um tanto decepcionado com o Sérgio Rollins, porque o Sérgio Rollins, normalmente, não provou o ser o Sérgio Franklin Rollins, né. E aí ele começou a falar que isso é tudo culpa do público, que o público, assim como fez com o Mick Foley, mesmo que tenta encorajar eles, achar que eles é alguma coisa interessante, alguma coisa grande, que eles podem simplesmente vencer o mundo, tal, dão essa motivação. Só que aí vem a realidade, eles não conseguem, eles se machucam, eles fracassam, né. E, bom, isso é tudo culpa do público, o Triple H falou, e falou que agora não tem chance, e ele repetiu várias, várias vezes, o Sérgio Rollins não vai lutar na Weston Man, vai perder a segunda Weston Man dele seguida, e já era. E aí o Michael Cohen vai e ainda faz uma pergunta para ele, olha, se o Sérgio Rollins estivesse apto, você faria um combate com ele na Weston Man? E o Triple H vai falar, olha, ele não vai poder lutar, ele não tem como, eu mostrei semana passada para ele que não tem como, ele não tem chance comigo. E ainda eu vou deixar aqui esse cartãozinho aqui, que é o ingresso para ele, está ali na arena, vou ser entregue para ele pessoalmente, para ele assistir ali na arena na Weston Man, né. Vibrar de lá, pelo menos isso ele vai poder. E aí o, depois de estar indo embora, ele vai falar, não, 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 peraí, peraí. Eu tenho uma ideia melhor, vamos fazer assim. Semana que vem, vamos ter um contrato. O Sérgio Rollins vai poder vir aqui então, e se ele conseguir assinar esse contrato, sem machucar a perna dele, a gente vai ter um combate na Weston Man, não é isso que ele quer. Ele não pode fazer isso, mas o público que é isso, vocês querem ver ele lutar comigo, ele quer lutar comigo, então vou dar oportunidade para ele, né. Então, Sérgio Rollins, e aí ele fala um jeito muito interessante. Ou você vem aqui e prova que você é o Seth Franken-Rollins e luta comigo na Weston Man, ou você não vem e prova que é um covarde, ou seja, ele quer que o Seth Rollins apareça. É claro que isso nada mais é, que é uma estratégia, porque ele sabe que o Seth Rollins está desfalcado, está mal de lesão, e ele, na concepção dele, ele vai dar uma surra no Seth Rollins da Weston Man, vai simplesmente escoachar o Seth Rollins que está lesionado, e aí ele quer que o Seth Rollins vá lá para ser mais humilhado ainda, né. E aí eu utilizo esse discurso, você não vai vir, você é covarde e tal. O que eu acho um pouco, assim, falha de booking, eu acho falha de booking, porque até agora o Triple H estava falando do Seth Rollins, não, você não pode ir para a Weston Man, não vá para a Weston Man, é um conselho que eu te dou. E aí, faltando duas semanas, ele fala, olha, vem aqui e mostra que você não é covarde, vai para a Weston Man sim, tipo, ué, decide, decide qual booking vocês querem fazer, se vocês querem fazer o booking do Triple H enganando o Seth Rollins para poder tirar vantagem em cima dele por conta da lesão, que é o que estão tentando fazer agora, ou se ele vai fazer o papel do Triple H que começa a falar que o Seth Rollins é um fracassado, um desacreditado, botar o Seth Rollins como desacreditado, né, incapacitado e que ele não vai para o seu nome de forma alguma, e o Seth Rollins, através da motivação que ele tem, fala, não, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, e vamos nessa, né. Eu acho que foi um erro eles misturarem ali as duas coisas, porque, tipo, ficou muito controverso, o Triple H fala uma coisa uma hora, outra hora ele mudar. Não foi igual o Daniel Bryan, por exemplo, que o Triple H não queria lutar com ele, estava aconselhando ele, não, não vai lutar comigo, não vai lutar comigo, e aí depois ele se convenceu, ah, beleza, você quer lutar comigo, eu aceito. Porque o Daniel Bryan ficou tentando, né, diferente, porque o Triple H, ele não simplesmente falou assim, ó, eu te aconselho a não lutar, mas se você quer lutar, vamos lutar. Ele simplesmente falou assim, não, eu vou mudar minha ideia, na verdade, agora, você vai lutar comigo se você for um homem de verdade, não seja covarde, então, tipo, não, não é esse discurso que ele tinha que usar, ele tinha que utilizar o discurso seguinte, olha, eu te aconselhei a não ir, mas já que você quer, então eu vou te acabar com você lá. E não utilizar esse discurso de, tipo, ah, se você não for, você é um covarde, se você for, você é um homem de verdade, então você vai me enfrentar, tipo, isso meio que acaba que refutando o que ele tinha falado antes, mas, de qualquer forma, vamos lá, né, vamos seguir aí, então, com o show. Semana que vem, um contrato para o Cépto Lóris assinar, e aí, se ele assinar, eles vão ter um combate na Mais Somena, eu acho que é certo que eles vão ter um combate na Mais Somena, não tem por que não terem, né, se os caras utilizaram o joelho do Cépto Lóris para levar várias muletadas na semana passada, é porque o joelho não está tão mal assim, senão eles não iam tentar piorar, né, então, eu acho que ele está apto para lutar sim, talvez não uma luta tão longa, mas, pelo menos, um combate com o Triple Age ele vai ter. O resultado, cara, é aquela história, ele está lesionado, então, se ele perder para o Triple Age, é bem vendido, porque, tipo, ele pode sentir a lesão no meio da luta, pode estar enfraquecido, o Triple Age, provavelmente, o combate inteiro vai focar a perna dele, vai utilizar esse tipo de estipulação, então, eu acho que é um negócio bem vendido, se ele perder para o Triple Age, mesmo que alguns falam, poxa, mas ele vai sair muito por baixo, sim, vai, mas eu acho que a rivalidade não vai acabar por ali, vai seguir em frente, e ele vai ter o momento dele de vencer. Agora, se você quer vencer também, ótimo, porque ele saiu bastante por baixo, é uma galera que não gostaria de estar dizendo, né, ele saiu bastante por baixo e poderia se surpreender e vencer. Poderia ter envolvimento do Micro Folha, igual eu falei mais cedo, né, o Micro Folha aparecer para salvar o Cérebro do Olhos, e aí, teria até um pop legal, o envolvimento do Micro Folha junto ali e tal, para dar uma dinâmica para a luta, para ter uma invasão interessante ali, algumas invasões, porque provavelmente o Micro Folha viria depois, o Samoa Joe aparecer ali para tentar salvar o Tripoli e tal, eu acho que vai ser mais ou menos isso, ou o Cérebro do Olhos vence naquela, naquele estilo superação, ou a lá Daniel Bryan da vida, né, ou ele perde para virar cada vez mais ali, um cara que o público tem dó, né, tipo um Samizade hoje, só que não tão assim, porque ele ainda tem um hype bem maior, né, vai ser em torno disso, um bom combate é difícil dizer, porque tem essas invitações, elas vão ser do Cérebro do Cérebro do Olhos, não dá para saber se eles vão querer fazer grandes esportes, mas uma luta, sim, básica, um contra um, dá para sair grande coisa, porque o Cérebro do Olhos é bom wrestler, mesmo não se esforçando tanto ali, né, e o Triple Age ali, se for carregado, dá para fazer alguma coisinha ali também, né, luta ruim eu não acredito que vai ser, mas boa para caramba, aí vai depender de como tiver estado certo do Olhos, né, e bom, depois então o combate de tags de Cesaro versus o Carl Anderson e o Luke Ellos, né, que tinham entrado, e aí ficou o Enzo Kess fazendo promo, né, ah, my name, Enzo Amore, I am in the bull fight, I am in the bull fight star, 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 bom, e aí parece que ele estava até na terra natal deles ali, enfim, tiveram um pop absurdo, né, eu acho que não vai ser menos vai ter mais ainda, e eles tinham, assim, falar do mal do Cesaro e do Schemes, e falar do mal do The Club também, e aí foi o erro deles, porque o combate era o Range Cap, quando eles entraram no ringue, o The Club foi para cima deles, Luke Ellos e o Carl Anderson batendo neles, e foram para a luta, né, eles indo para a luta, começaram lá a lutar, a lutar, mas aí o Luke Ellos queria fazer o tag com o Carl Anderson, que foi puxado pelo Big S para revidar as porradas, né, e aí então vai lá o Cesaro e o Schemes, fazem o tag finish, o Schemes dá o Brokeek, e a vitória do Cesaro e Schemes, que se qualificam para o Professor Zomena lutarem pelo título das tags também, né, e, bom, e aí depois ainda o Big S e o Ezra Mori fazem lá o tag finish também, para cima do The Club, né, é, legal, bom, é isso aí, eu acho que o Ezio e o Kers vão ser campeões da Verso Mania, cara, porque eles estão com um pop absurdo, eu acho que eles se ganharam o título das tags lá, a galera vai pular de alegria sem parar, sem parar, ainda mais o Raw pós-verso Mania, eles poderiam utilizar aquela promo de tipo, nossa, faz um ano que a gente está aqui, e aí a gente conquistou o título aqui, estão comemorando com vocês, e aí daram até revanche lá e manterem tal, que sempre tem pop nesses Raw, mas eu gostaria que o Cesario e o Xemos vencesse, porque eu gosto mais deles, mas ao mesmo tempo, é como eu falei alguns, acho que meses atrás, ou semanas atrás, eu acho que o Cesario e o Xemos individualmente agregam mais do que como dupla, então, eles vão ganhando, a chance de eles se separarem é maior, e isso é bom para o Raw, para o Raw e para os McDown também, porque depois para o draft, um dos dois podem ir para os McDown, e agregar muito mais ali, sozinhos do que em dupla, não que a dupla seja ruim, mas individualmente eles trazem, eu acho que uma importância maior, bom, e o The Club, eu acho que beleza, reinado do Royal Rumble Hotel, essa menina está bom para eles, não vai ser o fim do mundo não, apesar que eles saíram por baixo agora, não sei não, não sei não se eles não vão manter o título, e simplesmente calar a boca do estádio todo, enfim, bom, e depois nós tivemos o New Day, em um curto segmento, e nesse segmento ele se inicia com o Xavier ali, no meio dos três, e o Big E, o Kof Kingston, fica olhando com aquela carinha de tipo, Ixi, Xavier, o que você fez, claro que eu acho que foi uma indireta, claro, para os vídeos íntimos que vazaram dele, da Page, do Brad Maddox, etc, etc, e aí, a WWE obviamente não vai citar isso explicitamente, mas dá sempre aquelas indiretinhas, mas eles falam sobre outras coisas, falam que estão ansiosos para o SOMENA, falam ansiosos para o combate do Undertaker, contra o Ron Reigns, para o combate do Brock Lesnar versus o Goldberg, para o combate do Kevin Owens versus o Kruger, falaram só isso, e mostraram o sorvetinho de novo, né, é isso aí, o New Day é basicamente mestre de cerimônia, vai só fazer isso na SOMENA, eu acho pouco, eu acho que eles poderiam estar envolvidos, algo mais importante, mas, enfim, já era agora, né, e aí depois também, entrou Austin Aries, Austin Aries, que no último 205 Live, venceu então, aquela Feral 5 Way, válida para se tornar o desafiante ao título Cruzeway, né, já era óbvio que ele vence ali, ele ganhou, e nesse Raw, ele foi ter um combate então, com o Tony Nese, né, o Tony Nese, e aí beleza, achei um combate até equilibrado, o Tony Nese, deu até para apresentar um pouco do Movistar 7 dele, é um dos caras que eu acho muito talentosos dessa divisão, e dá para ser mais aproveitado ali futuramente, esse ano ainda é longo, dá para aproveitar ele até o final, e bom, vitória do Austin Aries, né, ele tem que vencer, obviamente, o cara vai disputar o título, tem que estar ali com um prestígio muito alto, uma credibilidade alta, ainda mais para enfrentar o Neville, que está invicto, né, ele não só está invicto com o título, mas está invicto, ele não sofreu o P-Fall, ainda não se derrota nessa divisão, uma coisa muito, muito interessante, né, é a prova de que ele é o rei, é o King, né, e bom, e aí então, quando o Neville foi interrompendo ali, o Austin Aries vai falar, olha, para aí Neville, para aí, eu não chamei você para entrevista, né, e aí o Neville vai falar, isso não é uma entrevista, eu venho aqui a hora que eu quero, eu poderia ir, dar uma sorri em você, mas eu não quero fazer isso agora, não quero perder meu tempo, vou guardar isso para você também, né, e blá 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 blá, ficou em torno ali das provocações básicas de sempre, né, mas legal, é, parece que 205 Live, eles vão ter ali, eu acho que uma espécie de assinatura de contrato, ou encaramento ali, algo do tipo, algum segmento, mas não vai ser combate, e é isso, eu espero que eles não estejam combate, porque eu estou com medo de um dos dois lesionar, nesse Raw, teve uma hora que o Austin Aries foi fazer um suicide dive, cara, ele acertou meio que o ombro ali, na hora, eu achei que ele tinha lesionado, porque ele ficou colocando muito a mão ali, eu falei, vixi, quer ver o Al-Sherves lesionar de novo e ficar fora, e seria trágico, cara, eu espero que não envolva muito esforço físico dos caras, falta uma semana, não precisa lesionar, se é para lesionar, lesiona, mas somendo, pelo menos, aí eles fazem o combate, depois pode ficar o ano inteiro fora, né, brincadeira, tem que estar mais vezes ali, mas enfim, não é só, aperta a versão ainda não, né, fica mais nas provas mesmo ali, etc, etc, e eu acho assim, não seria ruim o Al-Sherves vencer, é um cara muito legal, é um cara engraçado, tá ligado, e daria uma cara nova ali para a divisão cruzway, mas eu não sei se a divisão cruzway precisa de uma cara nova, essa que é a verdade, eu acho que o Al-Sherves é um bom nome para vencer do Neville, mas eu acho que é um, ele veio um período até que não tão cedo, mas eu não sei se é o ideal, eu acho que se o Neville tivesse vencido esse título cruzway, em vez do Royal Rumble, ele tivesse vencido, por exemplo, um tempinho antes, lá para novembro, ou dezembro, tá ligado, no começo de dezembro, e aí levar-se até agora, aí beleza, Al-Sherves é o cara para acabar com isso, mas de janeiro até agora abriu, sei lá, eu acho que dá para o Neville ir mais, porque ele está indo bem, tá ligado, tudo bem, o personagem dele ainda tem muitas falhas, ele tem muita frase, frase clichê para caramba, tal, não foi aquele Hill que eu achava que seria, tipo, nossa, vai ser um top Hill para tudo, não, não foi tudo isso que eu pensei, mas foi muito melhor do que ele estava, e aí eu acho que ele como campeão, poder desenvolver melhor ainda esse papel, e depois sim, perder essa invencibilidade, junto com o título, né, para o Austin Aries, mas eu não acho uma ideia também, o Austin Aries vencer não, não é o fim do mundo, né, e bom, é isso aí, depois eu vou mostrar então, um vídeo promo, do Brock Lesnar, respondendo lá, sobre esses ataques do Goldberg, sobre ele ter perdido rapidamente, e aí, foi falado mais, sobre o Brock Lesnar ter atacado o Goldberg, naquele Raw, tal, e que simplesmente agora, o Brock Lesnar vai fazer do Goldberg, a putinha dele, depois da Weston, todo mundo vai falar isso, eu sei, é claro, é uma provocação, mas não tem sentido, né, o cara perdeu várias e várias vezes, para o Goldberg, mesmo se ele ganhar uma, mesmo se for em segundos, ou mesmo se for uma luta enorme, com eles com a Shana, ainda assim, cara, não tem como chamar o Goldberg, de putinha dele, ao contrário, ele vai ter que fazer muita coisa, ainda para perder o apelo de freguês, do Goldberg, né, e mesmo que tenha fã boy, que não queira sentar isso, mas ele é freguês, velho, só aceita, não adianta chorar, inventar desculpa, não, mas é que isso não existe, no Pro S, no WWE, não, claro que existe, claro que existe, você está com medo de falar, enfim, e aí, antes do combate, no evento principal, o Braun Strowman foi entrevistado, no backstage, né, e perguntaram para ele, então, o que ele queria fazer, com o Romo Reigns, e ele falou, óbvio, né, eu não estou lá, para simplesmente encarar o Romo Reigns, eu estou lá, para destruir o Romo Reigns, e se o Undertaker, eu quiser lutar com ele, não é somente, vai ter que enterrar o Romo Reigns, do chão, porque eu vou acabar com ele, né, e beleza, é o evento principal, o Romo Reigns vs Braun Strowman, um combate, onde o Romo Reigns, começou dominando muito o combate, mas aí, depois, o Braun Strowman, com golpes fortes, como seguiu dar uma sequência, foi muito inferior, ao combate, que eles tiveram, no Fastlane, onde o Braun Strowman, apresentou muito bem, o Move Set dele, nesse não, nesse Braun Strowman, fez ali, talvez o Spine Buster, mas o resto, se resumiu a só soco, 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 que eu achei muito ruim, e de resto, o Romo Reigns, dominando, 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 até que, ele dá ali, dois Superman Punch, e estava armando o Spear, e aí, toca então, o gongo do Undertaker, e aí, apaga as luzes, e o Undertaker, invade o meio do ring, né, e o Romo Reigns, fica olhando ali, com uma cara de assustado, né, fala que não tem medo, mas se assusta toda vez, enquanto, o Braun Strowman, fica ali caído, e o Braun Strowman, vai se aproximando do Undertaker, do Roman Reigns, que sai por cima, e aí, vai e fala ainda, aqui é meu quintal, fica esperto, essa fala dele, tá hilária, e aí, ele vai e sai do ring, quando ele estava na rampa, de repente, Undertaker levanta com tudo, faz o sinal da morte, e toca a theme song dele, e termina dessa forma, o Raw, né, bom, legal, eu gostaria muito, que o Braun Strowman, tivesse vencido o Roman Reigns, eu acho que dava para o, Undertaker ter atrapalhado o Roman Reigns, de vencer a luta, e feito o Brawl Strowman vencer, para, ficar equilibrado, já que o Brawl Strowman, já tinha perdido ali, para o Roman no Fastlane, mas não, na verdade, eles fizeram o que eu pensei, que eles fariam no início, utilizaram o Brawl Strowman, de cobaia, para essa rivalidade, né, ele, agora foi ali, estraçalhado, pelo, pelo Undertaker, né, e aí, fizeram o Roman Reigns, sai por cima agora do Undertaker, eu vi gente chorando, mas velho, o Undertaker, saiu por cima daquela vez, obviamente, que eles fariam o Roman Reigns, sair por cima em alguma, né, então, está equilibrado, alguns falaram, ah, agora está com o cara do Undertaker, vai vencer, não, porque, ele já tinha atacado o Roman Reigns, né, não é porque ele atacou o Roman Reigns, que o Roman, estava com cara de vencer, e não é porque o Roman, atacou ele agora, que o Undertaker, está com cara de vencer, esse negócio de sair por cima, por baixo, como eu já falei, na maioria das vezes, eles tentam equilibrar as coisas, então, não tem muito a ver isso, né, e agora está equilibrado, vai ter essa última semana, eu acho que nessa última semana, não deve sair porrada, eu acho que eles vão só se encarar dessa vez, eu acho, eu acho, né, vai saber, e é isso aí, alguns, estão falando do Roman Reigns vencer, e acabar com a carreira do Undertaker, mas tipo, até agora, não foi dito em nenhum momento isso, o Roman Reigns não chegou a falar numa prova, assim, para o Undertaker, vai valer sua carreira, ele não falou isso, então, não tem porquê, é isso que eu não quero, é isso que eu quero entender bem, o Undertaker aceitou botar a carreira em jogo, não é a estipulação da luta isso, tá ligado, ainda não sei nada disso, foi só tipo uma fala com o Undertaker, o Roman Reigns falou para o IBK, ele pode ter falado, tipo, arbitrariamente, ali, falado por falar, um bordão básico, mas, ele sabe muito bem que o Undertaker vai continuar lutando, mesmo se ele vencer, é difícil, eles não explicaram direito, é isso que eu estou achando muito ruim, nessa storyline também, eles estão ficando nesses ataques, mas a inspeção da letalhos, logo do que vai ser essa luta, do que vai ser valendo essa luta, né, e falta só uma semana, para eles fazerem isso, vamos ver, vamos ver, se for valendo a carreira do Undertaker, eu acho que o Undertaker perde, eu acho que o Roman Reigns vai vencer essa, agora, se não for valendo a carreira do Undertaker, cara, eu não consigo ver o Undertaker vencendo o Roman Reigns, eu não consigo, sério, não consigo imaginar um cenário aí vencendo, talvez vencendo com o Hills Gates, com a chave de submissão, mas não precisa nem de essa paut, né, ele pode se desmaiar, e o Undertaker vencer, mas tipo, o que aconteceria depois, o Roman se tornaria rio de raiva, por ter perdido pelo Undertaker, o Undertaker comemoraria, o Roman só perderia mesmo, que mais, os dois se cumprimentariam no fim da luta, e se ele aposentasse o Undertaker, ele cumprimentaria o Undertaker, ou faria igual o Brock Lesnar, debocharia, é difícil, cara, essa rivalidade está muito WTF, eu acho que ela foi feita muito assim, eu acho que ela demorou muito para iniciar, precisa de mais detalhes, não dá para entender exatamente porque os caras estão brigando, sabe, eles parecem falar, olha, a gente quer fazer o Roman Reigns contra o Undertaker, então o que a gente vai fazer, a gente vai fazer ali, uma rivalidade por olhares, ele se olha no Raw Rumble, um elimina o outro, ele se olha no Raw, o Undertaker que ataca ele, ele se olha no outro Raw, o Raw Rains ataca ele, pronto, um fala o nada um com o outro, tá ligado, tem que conversar, tem que falar, tem que trocar as palavras ali, velho, porque velho, tá me lembrando daqui a pouco, a rivalidade do Shane com Undertaker no ano passado, que foi isso também, foi um bagulho feito ali às pressas, e que não teve um desenvolvimento ali muito concreto, parece que fizeram só porque, tipo, tem que ter combate do Undertaker na mais somena, e o adversário desse ano vai ser você, vai você, então, vamos lá, faz lá um negócio básico ali, só para ter combate do Taker mesmo, tipo, que bagulho tosco, né, por que escolher o Raw Rains para fazer um combate com Undertaker, se foi só para isso, né, se for só para o, tapar um buraco ali, e, como eu disse o Raw Rains, por ser um dos principais nomes ali, já que ele vai disputar título, lutar com Undertaker na mais somena, é uma das coisas grandes, ele vai estar disputando coisas grandes, porque ele é um dos rostos da empresa, é o top guy atualmente, então, velho, é capaz de, não acontecer nada, tá ligado, Undertaker só vencer mesmo, o Raw Rains seguir Babyface, ou o Raw Rains vencer e seguir Babyface, esse que é meu medo, esse que é meu medo, não vou lá, não tenho nenhuma mudança, não tenho nada de especial, se é só um simples combate, a mais Undertaker na mais somena, que eu acharia muito broxante, minha aposta segue sendo o Raw Rains, mas eu achei ainda que vai vencer, mas minha torcida segue sendo o Undertaker, eu acho que o Raw Rains só é aceitável ele vencer, eu ainda vou ficar muito triste, mas só é aceitável se for para ele virar Hill, se for para ele seguir Babyface, aí velho, é muito, mas muito bestial fazerem isso, inclusive até mal para o próprio Brock Lesnar, porque o Brock Lesnar é o cara que é boa streak, então, tipo, outro cara vencer o Undertaker na mais somena, então o Brock Lesnar já não é tão bom assim, porque agora todo mundo consegue, até o Raw Rains aí também fode, a cara, é sério, eu não boto tanta, assim, hype se eles não explicarem logo qual vai ser a exploração dessa luta, se eles não der detalhes, a gente vai perder, assim, um pouco do tesão para essa luta, digamos assim, e uma coisa interessante que eu vi também postaram esses dias, é que vai ser um combate da geração SBT versus a direção Fox Sports, porque quem começou a assistir lá no SBT, achava o Undertaker um Deus, era tudo criança, né, ah, o Superman, um cara super foda, eu amo esse cara, mesmo sendo over pra caramba, não, eu amo, eu amo Undertaker, e aí a garotada que começou a ver no Fox Sports, mas criança lá também, amo o Raw Rains, é o melhor da WWE, é over pra caramba, mas eu adoro, o meu super homem, meu herói, etc, vai ser um embate dessas duas gerações, uma contra a outra, isso vai ser muito engraçado, mas enfim, foi esse o podcast galera, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comentei o que você acha do show, um abraço, até a próxima aí, fui! E aí